E no satélite natural da terra. Natural? Sim. Ah, essa é a parte. As plantas. Atena pra volta. Desde foi nada. Qual o nome do famoso navio que naufragou em 1912 e foi tema de um filme? Sim, que naufragou, afundou, sabe? E teve até um filme depois desse navio ter afundado. Tá fácil. Quatro, três, dois, um. Qual é o nome do navio famoso que naufragou em 1912 e foi tema de um filme? Que ele afundou. Sabe não, Sandra? Chute, chute aí um. Um filme que tem a ver com um navio. É. Cinco. Vandami. Como? Vandami. Vandami? Vandami. Vandami. Chute aí, vandami. Chute aí, vandami. É Titanic. Chute aí, vandami. É Titanic, Sandra? Não acredito que não. É Titanic. Ai, vandami. Eu quis pegar leve. Mais outro. É... Difícil. 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 Errou. Errou? Errou. Qual a fórmula da água? A dois anos. É muito forte, irmão. Qual a fórmula da água? Qual a fórmula da água? Qual a fórmula da água? Quantos dias tem um ano bissexto? Um ano bissexto. Um ano bissexto. Tem quantos dias? Vinte e nove. Hã? Um ano? Não, um ano. Ah, de quase quatro anos. Errou, errou, velho. Já era. Trezentos e tanto. É, isso mesmo. Trezentos e sessenta e seis. Ó, um embu na boca, viu? Vamos lá. Deu um dia. Tá ruim, tá ruim. Não tá nem um embu na boca. O quê? Não embodeu. Não embodeu? Não, porque pra mim foi uma legata. É, raciocínio lógico. Qual palavra tem oito letras, mas se tirar quatro, continua com oito? É, raciocínio lógico. É, lógico que você sabe, né? É fácil. Pra ele é fácil. Todo mundo vai entender porque, quer dizer, qual as palavras, qual palavra tem oito letras, mas se tirar quatro, continua oito? Ai, eu não sei. Cinco, quatro, chute. Ah, pra gravar oito. Não, biscoito. Tirou as quatro primeiras letras, fica oito. Biscoito. Por isso que ele sabia, porque o apelido dele é biscoito. O que as abelhas fabricam? Mel. Mel. Não, é porque era pra ter falado das opções. Pó, mel e algodão. É, porque é o mel que não era mais fácil. Pode pegar o humor. É pó e mel, né? Aham. Pode pegar? Pode. Essa é a mais fácil, amigo. Agora vamos lá pra uma fácil pra carnau também. É que tem que deixar uma fácil pra todo mundo ganhar. O tomate é um... É uma... O tomate é o quê? O tomate? Sim. Não acredito que tu quer ir lá. Aquilo resto... É futa. Tu errou, bicha. Não acredito que tu não sabe de onde falamos isso. Ah, tu errou, desculpa. Shhh. Não é fácil de não ter peito, tá, Sandro? Errou, rimbu. Caramba, galinha. Eu gosto de afastar tudo a próxima. Qual é o coletivo de lobos? Lobos? Acertou! Eu gosto de esmerar a seta. Vamos lá. Qual é a capital da Espanha? Lancharada não. Pento na mão. Lancharada não. Chute! Cinco! Quatro! Não! Quantas cores tem o arco-íris? É fácil! 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 Quantas cores tem o arco-íris? Não é pegadinha não, viu? É fácil! É muito cor! É muito cor! Chute! Trinta! É muita cor! Chute aí uma quantidade! Quatro! Não! Sete! Um imbu! Imbuzinho! Um imbu! Tem um imbu! Tem um imbu na frente! Tem um imbu na frente! Tem um imbu na frente! Aí, tem um imbu! É bom! Os faraós eram governantes de qual país? Acertou! Tem um imbu na frente! Tem um imbu na frente! Qual é o único satélite natural da Terra? Eita! Satélite natural da Terra? Uhum! Não! Qual é o único? Satélite natural da Terra! É fácil! Ah, eu só conheço... Pera! Eu só conheço um... Qual? É o que fica em âmbito da Terra! Não, menino! Satélite natural da Terra! Natural? Sim! As plantas! Atenas pra fora! Tira! O que você faz? As plantas! Atenas pra fora! Atenas pra fora! Atenas pra fora! Atenas pra fora! O que? É a lua! Oi! A lua! Ame! Eu sabia... Agora olha! Eu vou pegar muito neve pra mãe! Ame! Vamos lá mãe, não olhe para trás, não olhe para trás mãe, olhe para mim, olhe para mim e mãe vai ter que dizer qual é a cor da blusa de Letícia Qual é a Letícia? A daqui, qual é a cor da blusa dela, tente lembrar que ela está agora, lilás, é preta mãe Ninguém, não, eu só que ninguém estava, não, cadê? Ninguém mãe, não, quem está zoeçando, ah ela tem, não, e vuzinho? Deu a dentada aí, olha a dentada, é a mentira, é a mentira, é a mentira, não, é, vamos lá Qual é o maior país da América do Sul? Ah, eu fui na saia, achei, não sei, peraí Qual é o maior país da América do Sul? Eu vou chutar porque eu não sei, é Argentina Rio de Janeiro Brasil Como assim? É Brasil É, não é que isso é É, vamos lá, vamos lá Gente A Lula está lá atrás Deixa eu ver Qual é a letra que antecede a letra, ó, isso aqui eu vou contar, tá? Até cinco e tu tem que ter acertado, tá? Tu tem que ter acertado já Eu vou contar até cinco porque é fácil Qual é a letra que antecede a letra, ó, no alfabeto Cinco, quatro, três, dois, um Resposta, chute, rápido Já era, perdeu E aí Era N Qual é a montanha mais alta do mundo? Montanha Russa Tu não sabe? É o Monte Everest. Eu sabia. Eu sabia. Que país tem o formato de uma bota? Essa nós estudávamos muito. Você sabe. É fácil para quem estudou. A bota é... Eu sei. Um país, né? Cinco. Eu sei. Quatro. Três. Dois. É a Itália, né? É a Itália. Agora, essa é fácil, porém, você tem que pensar bem. Ela já pegou um emburro. Quanto tempo a Terra demora para dar uma volta completa em torno dela mesma? Três opções? Não. É fácil? É fácil. É quanto tempo? Ela demora para dar uma volta completa. É fácil. Muito fácil. Chute. Quanto tempo ela demora para dar uma volta? É. Quantas horas? Passei mais... Quantas horas? Quantas horas? Quanto tempo? Se for horas, é vinte e quatro. É minha. Não. Sim ou não? Não. E é o quê? Eu dou a resposta de vinte e quatro. Acertou. Vinte e quatro horas? É, vinte e quatro horas. A próxima de vinte e quatro horas. Eu ia dizer que é três e sessenta dias. Qual é a temperatura que a água ferve? Qual é a temperatura que a água ferve? Acertou. Não. Quais são as fases da lua? Quais são as fases da lua? As fases da lua? Sim. Tem a lua cheia, tem a lua nova, tem a lua de sangue. Errou. Não. Nova, crescente, cheia e minguante. Mãe, essa tem aqui, tá? O que pesa mais? Um quilo de chumbo ou um quilo de algodão? Um chumbo. É não, quer tudo um quilo? Um chumbo. É não, quer tudo um quilo? É não, quer tudo um quilo? Um quilo de chumbo, um quilo de algodão, um quilo de algodão. Não é tudo um quilo. Qual é o que pesa mais, então? Errou. Eu vou beijar na roupa, mãe. Mas então errou. Eu vou beijar na roupa, mãe. A bruxinha começou a acertar. Ficou fácil, mãe. Vamos lá. Próxima. Quantos ossos... Não, essa é muito nada a ver. Qual é o maior planeta do Sistema Solar? Planeta... Acertou! É super, não, o planeta. É fácil, tá? Um anel tem três pedras preciosas. Quantas pedras tem em onze anéis? É fácil. Um anel tem três pedras. E em onze anéis, quantas pedras tem ao todo? É fácil demais, mãe. Tem que montar, viu? Só esperar até... Fácil. Cinco... Hã? Trinta e quatro? Não, trinta e três. Trinta e três. Trinta e nove, dois, três, três, oito, três, oito e maria. Qual é o planeta mais próximo do Sol? Ixi, é difícil. Qual é o planeta mais próximo do Sol? Entra, se ela tá descarregando aqui. É o planeta Terra. Mas ela disse que é difícil, então não é. É qual? É o planeta satélite. Não. Mercúrio. Quantos dias há em três semanas? Quantos dias? Sim, há em três semanas. Não, em três semanas. Ela disse que eu não respondi. Ela disse sete. Agora essa é fácil, Sandro. Fácil, ó. Primogênito é o nome dado a qual filho do casal? Seu primogênito é dado a qual filho? Primogênito? Sim. Eu vou dar as opções, pai. Qual é o nome, né? Oi? Ó, eu vou dar as opções. Primogênito é o segundo filho? É o último filho? É o filho do velho? Ou é o primeiro filho? Primeiro. Aê! Escolha aí, seu vovô. Acertou. Acertou. Quais são as duas coisas que você não pode comer no café da manhã? Essa aí. É pão. É pão. Não, mãe. É almoço e janta. Oi, mãe. Qual é a cor da caixa preta do avião? É preta. Laranja. Eu sabia, mãe. O que é preta? 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 Esse aí é meu. O que é preta? Qual animal representa o símbolo da paz? A pomba. Acertou. Ele é animal, não é. Não, é que quer falar de mim. Não, mãe. Não, é possível. Não, mas... Esse é fácil. É só tu associar. Não sei se eu deixei pra tu. Qual animal que aparece na Ferrari? Tem um animalzinho na Ferrari, no carro da Ferrari. No carro da Ferrari. Ei, eu esqueci que apareceu na Ferrari. Eu acho que é um leão. É um leão, Carlinhos. É tipo um leão. É um cavalo. É um cavalo. O sushi é um prato original de que país? Sei. Eita. Sushi? Não, sei. Japão. Eu espero que não seja a China. Japão. Eu fico confundo, os dois. Qual é o sobrenome mais comum do Brasil? Sobrenome. Sim. Acertou. O seu, né? É. O pão de queijo é típico de qual país? Sim. É comida? Sim. Opa, qual país não? Qual estado? Errei. Acertou. O que tem quatro pernas de dia e seis pernas à noite? É fácil. Acertou. Acertou. Aê. 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 Qual objeto costuma ser jogado pela noiva durante a festa de casamento? O broquel. O quê, mãe? Broquel, né? Broquel. O quê, mãe? Broquel, né? O que é isso? Aquele negócio que joga fulô? É, mãe, mas... É o quê? É um broquel, né? É um broquel. É um buquê. Broquel? Não, mas não, você pega. É um broquel, mãe. É que ela sabe. É que o broquel faz isso. É, ela sabe. Acertou, pega aí. É, mãe. Acertou. Broquel. 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 O que é... É difícil. Um tsunami. O que é um tsunami? Tipo, o que gera ele? Não sei. O... O... Ai, não sei falar o nome. Mas tem a palavra... Mas como é que se chama esse fenômeno? Não sei. Ai. Como é que se chama esse fenômeno? Ai. 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 O... 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 Não. Não, errou. É, só cai tem um nome pra isso. Tu saberia, Karim? Se tu acertar, eu dou o bombo pra tu. É o próximo? É o próximo? O quê? É o terremoto. Não. É o maremoto. Não, mas o terremoto... É o maremoto, é no mar. Eu ia acertar, olha. Eu ia acertar, olha.